Música Essa vista maravilhosa E o dia está lindo Está respondendo as perguntas que o pessoal deixou lá nos comentários E está tirando mais algumas dúvidas aí para vocês E está batendo um papo aí, beleza? Vamos nessa Música 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 Bom dia, está espetacular Zero vento Isso aqui é uma marina O hotel que eu estou é logo ali do outro lado Uma marina Tem uns Até que tem bastante Tem bastante barquinho aqui É Vou dar um rolhazinho aqui Dar uma explorada E Enquanto isso Durante o passeio Eu vou estar Vou estar falando com vocês aí Explicando algumas coisas Às vezes tem umas coisas que não fica claro Não sei se O pessoal A informação Não é Não é bem clara para todos Mas Também tem gente que está chegando agora no canal Então Muito vídeo que está para trás Nem todos conseguem acompanhar Mas Vou estar dando um Um alô aí de novo para vocês Mais umas dicas E Recapitulando alguns assuntos também Que já está em alguns vídeos Bem para trás Para o pessoal que está chegando agora no canal aí Poder acompanhar Beleza? É nóis Enquanto isso Vamos conversando E passeando ao mesmo tempo É Estava pensando aqui galera Por onde começar Quais informações Que são tantas Mas Eu vou começar por uma Por um ponto Que eu acho que é muito importante Para quem está em busca aí de trabalho Para quem está em busca de entrar nessa área aí Do setor eólico É Uma ferramenta muito boa E muito importante Para vocês É o LinkedIn Lá você pode ver todas as empresas Do setor Do setor eólico Onde você vai conseguir ver As informações Os tipos de vaga O que eles pedem Para uma determinada Função Por exemplo O que eles exigem Para o Blade Repair Quando eles pedem uma vaga de Blade Repair O que eles exigem Para uma vaga de De instalação De instalação De pré-instalação Lá eles descrevem tudo Quais são os cursos Que eles precisam Que vocês tenham É É Pô Escolaridade Eles não falam escolaridade aqui né Mas É Os cursos que vocês precisam ter Já WBTT BST O Para montagem É basicamente isso Mas Se você tiver Mais alguma coisa É Para agregar Isso Tipo um curso de mecânico Um curso de eletricista Instrumentação É Qualquer curso voltado Para A área técnica Pô Você já vai estar com um passo Muito A frente De outras pessoas Que não tem Então É Isso é muito importante Claro que isso Não Não é mandatório E tipo Não é obrigado Você ter Mas Se você tiver Pô Tu já vai estar Já vai estar com Um passo Pô Muito maior De muita gente Que não tem É E dentro Desses cursos Que eles pedem Eles escrevem lá Tipo Tudo 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 Que eles precisam Mesmo Tudo Que é necessário Para preencher Essa Essa vaga É Por exemplo Blade Repair Eles pedem Que você Tenha O Loto Que você Tenha O O Gwo Blade Repair É O Irata Aí eles vão Especificar Para qual nível Que eles querem Por exemplo O Irata Se é nível 1 2 Ou 3 Às vezes Eles pedem A vaga É para os 3 níveis 1 2 E 3 Às vezes É só para nível 3 É Então vai depender Muito do que eles Do que eles Estão querendo Pô E agora Tá na temporada Então pô Tem muita empresa Muita empresa Mesmo Lá no LinkedIn Pedindo Pedindo técnicos É Para a temporada Eles já estão colocando Até a data Lá de início Imediato Já Com É Quatro meses Quatro meses De Até o final Da temporada Eles dizem Lá Início imediato Quatro meses De trabalho Podendo se estender Porque Às vezes Pode ser que a temporada Dê uma esticada Então É Pode ser que seja Quatro meses Pode ser que seja Cinco meses Pode ser que Seis Pode ser que aumente Um pouco Mas Normalmente É A temporada Esse ano A temporada Estou achando Que está bem curta É Mas Como eu venho trabalhando É Quase com o ano inteiro Eu só Igual esse ano Comecei em Janeiro Não Janeiro não Comecei em Fevereiro Comecei em Fevereiro E Pô Já estamos em Julho Né Então Provavelmente Deve ficar aí até Outubro Novembro Por aí Vai depender também Da condição climática E dos trabalhos Também Que Que vai ter por aqui É O que mais Igual Para poder fazer trabalho Em site de construção Por exemplo Os trabalhos Que eu tenho feito Está sendo em site de construção Então No site de construção Você precisa ter Um outro documento Específico Por exemplo Aqui da Suécia Na Finlândia Precisa ter um documento Específico Lá da Finlândia Que tem que ter O tax number Do país Igual Eu já fiz Aqui o da Suécia Aí Venceu Na semana passada Eu fui lá em Estocolmo Para poder renovar Renovei Porque sem os documentos Não pode trabalhar Não pode trabalhar Em site de construção Em site normal Pode trabalhar de boa Não tem problema nenhum Mas em site de construção Não pode É Então É É isso Esse O tópico do LinkedIn Galera É muito importante Cara É muito importante Igual eu já falei Para vocês É O LinkedIn O LinkedIn aqui Funciona E funciona de verdade mesmo Você aplica lá Para uma vaga Da sua vaga de interesse Da que você está vendo aí No caso E Pô Eles te dão a resposta Eles falam Eles ligam Então tipo Quando precisa É A ferramenta do LinkedIn Cara É muito boa É muito boa mesmo Então se você não tem Faça Se você estiver em busca Né Que não seja Nessa área de eólica Tem várias outras áreas Tem Tem área de manutenção Tem área de elétrica Mecânica Tem Infinitas empresas lá Que vocês podem Podem Estar buscando Um trabalho Que seja da área de vocês Eu estou dando Eu falo da eólica Porque o canal É voltado para a área da eólica Então Mas Vocês podem procurar Qualquer tipo de trabalho lá Que Vocês com certeza Vão achar E E Pô Vai receber a resposta aí Da Da aplicação do currículo de vocês Caso vocês enviem Entendeu Pelo menos Para mim Sempre funcionou Quando eu precisei E Eu sei que funciona Porque Pô No Brasil Nunca funcionou para mim O LinkedIn É Eu não tenho uma experiência Muito boa Com o LinkedIn No Brasil Então E aqui Quando eu comecei A usar o LinkedIn Aqui Eu vi que funciona mesmo Beleza Então Esse foi o primeiro tópico aí Do 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 vídeo É o Sobre o LinkedIn E Agora o assunto Vai ser A respeito Da Documentação Para vocês Trabalharem Em Portugal Vou falar Portugal Porque Normalmente o pessoal Vem para Portugal Para ir depois Para tentar arrumar um trabalho E coisa e tal Mas Eu fiz até um vídeo agora Recente Sobre Esse tema De documentação Mas A situação De documentação Em si Envolve Os trabalhos Para quem Deseja entrar Nessa área Em Portugal Ou trabalhar Na eólica Fora de Portugal A lei Como vocês sabem Agora mudou Para a situação De imigração E você precisa Sair Do Brasil Já com Com o visto Aplicar lá Para um visto De trabalho Ou um visto De busca De trabalho No Brasil Para poder Vim para Portugal Então você tem Que começar O processo No Brasil Para poder Vim para Portugal Para ficar Apto a trabalhar Então O que está acontecendo Só que você Vai aplicar O seu visto Para trabalho Em Portugal Mas Você tem que Trabalhar em Portugal Seu Portugal Não vai te dar Um visto de trabalho Para você trabalhar Fora de Portugal Então É O que eu tenho Falado Nos outros Vídeos também A respeito Do processo Tem todo um processo Não é só Pô Pegar a mochila Botar a mochila Nas costas E Ir embora Para outro país Que vai ser Vai conseguir Trabalho No setor Vai Vai começar A trabalhar Na mesma área Que você trabalha No Brasil Então Tipo assim Não é tão Simples assim Tem todo Tem todo um processo Tem toda Uma caminhada Para depois Você Você Conseguir Alguma coisa melhor Foi assim Comigo E acredito Que é assim Com Com muita gente Então Mas voltando Ao assunto Do visto Você tem que Aplicar o visto No Brasil Vim Trabalhar Em Portugal Mas em Portugal Tem empresas Que Tem empresas Portuguesas Que Trabalham No setor Eólico Então Isso Vocês É possível Vocês Vocês conseguirem Para uma empresa Portuguesa É Para trabalhar No Na eólica É bom Que Com isso Vocês pegam Experiência E está Trabalhando Numa empresa Portuguesa É Pô E paga Mesmo que seja Uma empresa Portuguesa Paga muito mais Do que se você Estivesse trabalhando Em qualquer outra Qualquer outra Empresa Com trabalho Dentro de Portugal Entendeu Se trabalhando Numa empresa Portuguesa Que trabalha No setor Eólico Pô Já vai ser Um Um passo Muito bem dado Porque Pô Paga Assim Eu acho Que paga Relativamente Bem Se você Comparar Com outros Setores É Que trabalha Em Portugal Por exemplo Em loja Em café Até mesmo Na indústria Dentro de Portugal É Se você Trabalhar Para uma Empresa Portuguesa Que Trabalha No setor Eólico Você vai Ganhar Muito mais Do que Trabalhando Para uma Indústria Ali dentro De Portugal Que você Precisa Ir Voltar Todo dia Para casa E E tal Então É É Bem melhor Por exemplo Tem Há três Anos Atrás Eu fiz Uma Entrevista Para uma Empresa Portuguesa Com Chama EQX E Quando Eu fiz Meu Primeiro Curso GWO Lá Em Portugal Eu Fiz O curso Com Pessoal Que Já Trabalhava Nessa Empresa Ou Que Iniciar Nessa Empresa E Conversa Com Um Conversa Com Outro Eles Eles Falaram Quais Quais Eram Os Benefícios É Qual Era O Salário Mais Três Três E Meio Mais Ou Menos Por Mês Só Que Eu Não Me Lembro Agora A Rotação Posso Estar Falando Besteira Aqui Em Tempo De Rotação Mas Eu Acredito Que Eram Três Meses Fora De Portugal E Uma Ou Duas Semanas Em Portugal E Depois Voltava Para Trabalho De Novo Eles Têm Trabalho Na Finlândia Tinha Agora Não Sei Como Que Porque Já Faz Tempo Que Eu Não Sei Dessa Empresa Mas Eles Tinha Trabalho Na Finlândia Tinha Trabalho Aqui Na Suécia Tinha Trabalho Em Vários Setores Até Mesmo Em Portugal Então Em Portugal Eu Não Sei Quanto Que Era Quanto Que O Pessoal Costumava Ganhar Lá Mas Quando Eles Viajavam Para Fora Era Uns Três Três E Meio Mais Ou Menos Entendeu Por Mês É Juntando Tudo E Tinha um Salário Específico Salário Do Já Fechado E Depois Tinha Mais Alimentação Que Era Pago Por Dia Um Valor De Alimentação Por Dia Dependendo Do País Era Trinta E Dependendo Do País Era Quarenta Quarenta E A Hora Extra Que Fazia Também Então No Total Dava Para Tirar Uns Três Três E Meio Isso Para Uma Empresa De Montagem Dentro De Portugal Então Assim A Empresa É Dentro A Empresa É Portuguesa Mas Não Trabalhava Em Portugal Trabalha Prestando Serviço Para Outras Empresas Fora De Portugal Mas O Seu Contrato É Português Então Isso Também Já É Muito Bom Que Isso Vai Contar Para Você Para Finanças Para Você Futuramente Da Entrada Na Sua Residência Permanente Ou Na Sua Cidadania Depois De Cinco Anos Então É Se você Tiver Um Contrato Português É Muito Bom É Já Engatando Nessa Situação De Um Contrato Português É Para Cidadania Agora Agora Essa Situação Também Ficou Ficou A Situação Do De Você Ter Que Aplicar Um Visto De Trabalho Para Poder Trabalhar Em Portugal Isso Mudou Porque Agora Se você Vem Como Turista Por Exemplo E Pô Quer arrumar Um Trabalho Em Portugal Ah Não Vou Voltar Mais Para Portugal É Nenhuma Empresa Agora Mais Pode Te Dar Um Contrato De Trabalho Se Você Não Tiver O Número De Segurança Social O NIF Os Documentos Em si De Portugal E O Número De Segurança Social Não Sai Mais Para Você Assim Igual Você Tinha Podia Tirar Antes Agora Você Para Tirar O Número De Segurança Social Você Tem Que Estar Com Visto De Procura De Trabalho Sem Isso Você Não Consegue Mais Tirar O Número De Segurança Social Então Isso Dificultou Um Pouco A Situação De Quem Vem Como Turista E Por Acaso Começa Trabalhar Aqui Em Portugal Sei Lá Fica Três Meses Consegue Arrumar Um Trabalho Nesses Três Meses E Pronto Consegue Tirar Os Documentos NIF Segurança Social E Tal Hoje Em Dia Já Não Já Não Tá Mais Assim E A Empresa Que Tentar Te Contratar Uma Pessoa Que Não Esteja Legalizada Para O Trabalho Em Portugal Paga Multa Então Paga Multa Se Documentos E Por Outro Lado Também Além De Pagar Multa Não Consegue Pedir Mais Documentos Para Essa Pessoa Só Se A Pessoa Vier Com Visto De Trabalho Entendeu Então Fiquem Atentos A Essa Situação Também Não Venham Passar Férias Em Portugal Achando Que Vai Conseguir Arrumar Um Trabalho Aqui Sem Documento Porque Tá Muito Mais Difícil Do Que Antes Você Não Vai Conseguir Um Contrato De Trabalho Sem Ter Um Segurança Social Através Do Seu Visto De Busca De Trabalho Beleza Então Não Dão Mole Fiquem Atentos A Situação Se Quer Vim Para Ficar Faça As Coisas Certinhas Os Documentos Pô É Muito Importante Se Vocês Virem Para Trabalhar Traz Todos Os Documentos De Curso Que Vocês Têm Curso Técnico Curso Profissionalizante Pô Traz Tudo Que É Uma Forma De Vocês Comprovarem Sua 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 Especialidade Na Sua Na Sua Área É Então É Opa Então Não Ê Bicho Chato Vai Bora Então Galera Não Dá mole Nessa Situação Não Fica Esperto Beleza É Agora Eu vou Tirar Umas Dúvidas Aqui Para Vocês De Algumas De Alguns Comentários Que Eu Tenho Aqui No No Canal Relacionado A Essa Situação Dos Trabalhos Da Eólica Tem Umas Perguntas Aqui Que o Pessoal Tem Feito Fizeram Já No Caso E Um Está Dizendo Aqui Que Ele Já Mor Em Portugal Já Tem Cinco Anos Tem GWO Experiência Em Altura Industrial E Está Trabalhando Em Uma Oficina Mecânica Atualmente Mas Que Já Mandou Diversos Currículos E Ainda Não Foi Chamada Pô É Não É Fácil Cara Essa Área Não É Fácil É É Fácil Quando Tipo Se Você Tem Todos Os Cursos Já Tem Alguma Certa Experiência E Pô Você Consegue Lidar Com Isso Trocar De Empresa Assim Rápido Entendeu Porque Você Já Tem Um Know How Da Da Área Já Tem Uma Experiência Já Tem Alguns Contatos Então Fica Mais Fácil Agora Pra Quem Não Tem Experiência Já Tem Os Cursos Cara É É É Esperar Uma Uma Oportunidade De Uma Empresa Tá Com Uma Demanda Muito Grande De De Mão De Obra Poder Enviar Para Os Sites E Nessa Demanda Vocês Aplicarem O Currículo De Vocês E Pô Isso É Chamado Porque Tem Muita Muita Vaga É E Tipo Quando Tem Uma Demanda Muito Grande Assim Quando Uma Empresa Tem Uma Demanda Muito Grande Elas Não Vão Ligar Muito Para Experiência Elas Querem É Mesmo Que Você Tenha Os Documentos Que Vocês Tenham Tudo Certinho A Questão De Documentação Né Os Cursos E As As Vezes Não Vai Nem Te Exigir O Inglês Mas Isso Vai Depender Muito Da Demanda Da Empresa Entendeu Porque Porque Vezes Ela Precisa Encher O Site Muito Rápido De Pessoas Para Fazer Uma Montagem De Repente De Sei Lá Um Site De 20 30 40 Máquinas Então Precisa De Muita Gente Então Nessa Situação Para Pessoa Que Não Tem Experiência Vai Conseguir Se Tiver Com Os Cursos Todos Em Dia Claro Se Não Tiver Com Os Cursos Não Vai Conseguir Mesmo Então É Nessa Situação É Uma Situação Que Vocês Podem Dar Sorte E Conseguir Ingressar Entendeu Mas Do Contrário Cara É Você Estar Intentando Ingressar Em Qualquer Empresa De Início Que Não Tem Experiência Não Olhar Muito Para Questão De Salário Entendeu Se Você Não Tem Experiência Você Não Pode Você Não Pode Estar Esperando Um Salário Tão Alto É Meu Ponto De Vista E Minha Opinião É Você Não Tem Experiência E Pô Sei Lá De Repente Você Já Trabalha Num Lugar Que Você Já Ganha Assim Já Tem Um Pagamento Já Você Acha Para Você Para Sua Situação Para Suas Condições É Um Salário Bom Mas Que De repente Para Você Trocar Diária Ah Vou Sair Daqui De Onde Eu Estou Sossegado Pô Não Estou Afim De Correr Risco Aí Pô É Você Tem Que Avaliar O Que Vai Ser Bom Para Você Entendeu É Eu Avaliei De Outra Forma Eu Avaliei Da Situação Que Eu Não Quis Olhar Para O Salário E Quis Olhar Para Experiência Para Pegar Experiência E E Agregar Valor No Futuro Então É Eu Optei Por Essa Por Essa Escolha Até Porque A Primeira Empresa Que Iniciei No Setor Eólico Foi Uma Empresa De Montagem E Pô É Comecei Com Salário De 2.000 E Trabalhava Para Caramba Tinha Que Ficar Três Meses Fora Tinha Que Ficar Três Meses Fora De Casa E Pô Para Ganhar 2.000 Por Mas Eu Não Quis Olhar Para Salário Eu Quis Olhar Eu Só Olhei Que Dava Para Vagar Minhas Contas Dava Para Manter Dava Para Manter Minhas Coisas E E Acreditei Que Ia Ser Uma Oportunidade Para Futuro E Não De Imediato E A Estratégia Deu Certo E Trabalhei Nessa Empresa Foi Eu Acho Que Foi Uma Rotação Só Porque Depois Eu Já Peguei Experiência E Já Foi Mais Fácil Para Entrar Em Outra Empresa Já Com Essa Com Essa Experiência Eu Já Eu Já Consegui Já Consegui Dar Uma Agregada De Valor No Meu Currículo E Já Apliquei Para Outras Empresas E Pô Deu Certo Deu Certo Até Porque Três Meses Três Meses De Rotação É Uma Rotação Muito Longa E Para Mim É Muita Coisa As Vezes Eu Fico Que O Máximo Que Eu Já Fiquei Aqui Foi Dois Meses Por Dois Meses Eu Já Acho Bastante Mas Tem Vez Que Eu Fico Dois Meses Tem Vez Que Eu Fico Um Mês Só Isso É Aqui Para Mim Agora É Muito Eu Consigo Essa Flexibilidade Se Eu Precisar De Alguma Coisa Eu Consigo Embora Se Eu Tiver Tudo Tranquilo Eu Consego Ficar Mais Da Das Minhas Condições Se Eu Preciso Resolver Alguma Coisa Ou Não Em Casa Então Eu Consigo Ter Essa Flexibilidade Mas Tem Empresa Que Você Não Consegue Essa Flexibilidade Tem Empresa Que É Rotação É Três Meses Três Meses Uma Semana Em Casa Ou Duas E Pô De Início Também Para Quem Está Iniciando É É Meio Complicado Conseguir Negociar Alguma Coisa Assim De Rotação A Não Sei Que Seja Uma Coisa Muito Grave E Você Precisa Ir Bora E Sim Eles Abrem Mão Dependendo Mas Tem Empresa Que Não Negocia Eu Já Vivenciei Uma Situação Aqui De Uma Empresa Que Pô Aconteceu Aconteceu Uma Situação Com Familiar Com A pessoa A pessoa Precisou Embora Para Casa E A empresa Falou Não Se você Quiser Ir Você Que Paga Sua Passagem Do Seu Bolso E Dá Seu Jeito Tipo Empresa Não Teve Consideração Nenhuma Com A Pessoa Entendeu E Então É Assim É Eu Tô Falando Porque Eu Vivenciei Isso E E Vi Vi Quem Com Quem Foi A Pessoa Que Aconteceu Então Tipo Assim Tem Empresa Que É Foda Empresa Que Não Tem Conversinho Não Tem Que Ficar Tem Que Ficar Se Quiser Embora Dá Seu Jeito E Vai Embora Compra Sua Passagem Volta Para Casa E Arruma Gente Para Vem Te Substituir Tem Situações Que Acontece Desse Jeito Então É Fogo É Complicado Tem Uma Outra Pergunta Aqui Que O Rapaz Falou Quais Os Cursos Deu Fazer Para Atuar Na Espanha Os Cursos Para Atuar Em Qualquer País Do Mundo São Os Mesmos É Você Vai Precisar Ter Os Cursos Voltados Para Para A Área De GWO E Independente Do País Tu For Trabalhar Em Portugal Precisa Ter O Documento De Portugal For Trabalhar Na Espanha Precisa Ter O Documento Da Espanha For Trabalhar Nos Estados Unidos Vai Precisar Ter Documento De Lá Pô Visto De Trabalho Para Trabalhar Lá Então Independente Do País Tu Tem Que Ter Os Cursos Muitas Vezes Tu Precisa Fazer Um Curso Específico No Próprio País Atuar Igual Por Exemplo Aqui Na Suécia Eu Tive Que Fazer Um Eu Já Tinha Feito O O Guk Que É O Exame Clínico Já Tinha Feito O Guk Em Portugal Fiz Em Janeiro Antes De Iniciar A Temporada Só Que Eu Vim Trabalhar Aqui Na Suécia E Chegou Aqui Na Suécia Eu Tive Que Fazer Outro Porque Eles Só Aceitam O Guk Daqui Na Verdade Nem Fiz Aqui Eu Fiz Na Dinamarca Mas O Que É Feito Na Dinamarca Vale Pra Cá Então É Muitas Vezes Dependendo Do País Que For Trabalhar Você Precisa Fazer Um Exame Específico Você Precisa Ter Um Curso Específico Você Precisa Ter Um Documento Específico Do País Pra Poder Trabalhar Nesse Nesse País Entendeu Então Independente Do País Que Você For Trabalhar Tem Que Tá Habilitado E Adequado É Pra Atuar Nesse País Entendeu Diferente Em Qual Lugar Seja No Caso Você Tá Perguntando Da Espanha Você Vai Precisar Aplicar Pra Poder Trabalhar Na Espanha É O Gwo É Um Só Gwo Ok Você Vai Ter Gwo Os Cursos Né É Com Certificação Gwo Você Tá Apto Pra Trabalhar É Na Eólica Porque Você Tem Os Cursos Gwo Mas É Pra No Caso Pra Trabalhar Na Espanha Você Vai Ter Que Tá Habilitado Pra Trabalhar Na Espanha Com Os Documentos Espanhol Enquadrado Pra Trabalhar Na Espanha Entendeu É Isso Então É Isso Galera É Pô Acho Que Já Deu Uns Vinte Poucos Minutos Eu Não Vou Estender Mais Porque Senão Vai Ficar Muito Massivo E Um Vídeo Muito Longo Beleza Eu Vou Estar Fazendo Outros Vídeos Durante Semana É Pra Poder Explicar Mais Algumas Coisas Pra Vocês Se Tiverem Alguma Dúvida Deixem Embaixo No Comentário Escreve Aí Pra Eu Poder Responder Vocês Aí Eu Respondo Vocês Através Dos Vídeos Beleza Tamo Junto Galera É Nóis Bom Final De Semana Bom Domingo Vambora Aproveitar O Domingão Que Hoje Dia Tá Lindo Tamo Junto Valeu Fique Com Deus Tchau Tchau